E a gente já vai começar o nosso encontro de hoje com um giro pelo Estado. Arles Amaro está aqui na nossa capital. Diego daqui a pouco vem ao vivo lá de Chapecó com informações sobre a presença do governador lá no oeste do Estado. Mas é daqui a pouco que a Arles vai trazer para a gente uma linda notícia, notícia esperada durante toda essa semana sobre o menininho Nicolas, de dois aninhos, que vai ser transferido de São Paulo para São José já na próxima segunda-feira. A Arles está acompanhando todo o desdobramento dessa história e atualiza as informações para a gente. Arles Amaro, muito boa noite para você. Marcia, muito boa noite para você e para quem está com a gente aqui no Enida Notícias. Essa decisão saiu na tarde desta sexta-feira pelo juizado da infância de São Paulo, que determinou então a transferência do processo e também do pequeno Nicolas para a cidade de São José. Isso deve acontecer então já na próxima segunda-feira. A promotora de justiça do Ministério Público, Caroline Moreira Suzin, será responsável por acompanhar esse processo e também todos os trâmites da transferência. E ela também falou com a gente sobre os detalhes sobre os próximos passos da vinda do menininho Nicolas à Santa Catarina. Vamos ouvir. O Ministério Público de São Paulo então se manifestou naquele processo de lá, no sentido de que a criança fosse transferida para Santa Catarina, onde ele tem os vínculos comunitários e familiares. Todo o cuidado nesse transporte até Santa Catarina, com uma equipe capacitada para fazer esse primeiro acolhimento dela, da criança. E em São José a ideia é que ele fique dentro de um acolhimento e que a gente consiga fazer estudos com a família, sociais e psicológicos, para verificar as condições reais de receber o Nicolas de volta. A Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina já havia colocado uma aeronave à disposição para fazer essa transferência e também a equipe, que já foi enviada no meio da semana e permanece lá em São Paulo, dando apoio a todos esses trâmites. Toda essa estrutura colocada à disposição foi uma determinação do próprio governador Jorginho Melo, que inclusive publicou na tarde de hoje, no seu perfil oficial, uma postagem comemorando a liberação da transferência. Ele também destacou que o menino estando aqui próximo, isso permite o melhor acolhimento e apoio do governo do Estado. Ele encerra a postagem dizendo que é uma ótima notícia para encerrarmos a semana e, de fato, é. Claro que a gente continua acompanhando e também torcendo para que o menino Nicolas tenha agora todo o suporte necessário, o acolhimento. Receba muito amor e carinho que essa história termine da melhor forma possível para o pequeno Nicolas. Márcia, seguimos acompanhando. Com certeza.